Oi galera, do Gredaiz, aqui mais um canal de Menosadinha, vou trazer um bagulho que vocês gostam bastante, tá ligado? Vocês me pedem skin todos os dias, inclusive se por acaso você vai no meu Insta, vai no meu Discord e me pedir no skin, você será 100% ignorado, beleza? Só pra avisar, pode ir lá, mas você nunca terá uma resposta do P7 Guard, beleza? Enfim, Menosada, hoje eu tenho pra oferecer pra vocês uma AK StatTrek Necromancer, tá ligado? Ela está avaliada atualmente em 800 Gold, beleza Menosada? Se você quiser, ela, se você quer entender como você vai fazer pra conseguir a sua AK StatTrek Necromancer, assiste este vídeo, já Menosadinha? Antes de começar, já deixa o like no vídeo e entra no meu Discord, é, primeiro liga a descrição aqui, não se esquece, então só bora Menosada? Rapaziada, o P7 Guard tá de volta aqui, tá ligado? E é o seguinte, Manos, duas coisas que vocês vão precisar fazer pra vocês conseguirem essa AK. Aqui tem meu Instagram, beleza? Vocês vão na última foto, que no caso é essa daqui, e vão marcar um amigo de vocês, só precisa ser um amigo, sei lá, Aquila, que é um amigo meu, Aquila Duarte, pá, vou e marco ele, beleza? Você tem que me seguir, obviamente, marcar o amiguinho aqui, e presta atenção, marcar apenas uma vez. Quem ficar flodando, será desclassificado do bagulho. Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Quem ficar flodando, será desclassificado. Se você flodar, não terá mais chance de ganhar, vai ser a mesma chance de ganhar. Então, uma vez apenas, e tem outra coisa, primeira coisa, você vai ter que me seguir, vai marcar o amiguinho na foto, e entrar no meu Discord, Menosada, que inclusive, eu estou em cal aqui com a Menosada. Oi, rapaziada, fala alguma coisa aí pra ninguém ver. Tô com os inscritos aqui em cal, tá ligado? A gente vai dar uma jogadinha junto. Então, entra no meu Discord, primeiro link da inscrição, e entra também no meu Instagram, acho que é o segundo link que vai estar aí, beleza? Esses dois, faz aquilo que eu falei da foto, e pronto, você vai estar participando. O sorteio será feito no domingo, na live de domingo, todo domingo tem live aqui no canal, então o sorteio será realizado na live, beleza? O resultado do sorteio, no caso, né? Então é isso, Menosada, boa sorte pra todo mundo. E agora, como eu falei pra vocês entrarem no meu Discord, eu vou dar aqui uma jogadinha com a Menosada do Discord, tá ligado? Se você quiser ter a chance de jogar comigo, o mais fácil é você estar no meu Discord, porque às vezes eu vou chamar a rapaziada pra jogar, tá ligado? Então, é isso, beleza? Então só bora, eu vou jogar uma aquedezinha com a Menosada aqui. Vai, rapaziadinha, fala com nós aí. Opa. Pessoal aqui, antes de gravar, estavam todos emocionados, falaram que vai aparecer no YouTube. Faz a graça de vocês agora aí, vai. Esse é o momento de vocês. Vocês entraram no Discord do PS7 quando? Nossa, eu acho que não tem dois mil... Desde o ano passado. Então vocês são... Todo mundo aqui é velho? Eu vou chegar na minha mãe. Mãe, 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 apareci no YouTube, mãe, apareci no YouTube, mãe. Mãe. Todo mundo aqui é velho no Discord? Não tem ninguém novo, não? Você é novo? Entrou quando? Hoje. Hoje? Eu não sabia, eu nem tinha Discord. Virou uma onda. Tá gostando? Amando. Ai, também. Primeiro dia do Discord já gravando com o PS7 God, é o barba, né? Não tem jeito. Virou uma onda dele. Pô, tem o tanto de gente que tem aqui nesse arquivo aqui, é brincadeira, hein? População de São Paulo inteira daqui. Tá, um 4x4. Bom, só embora. Davidinha, Davidinha. Será que chegou? Davidinha, Davidinha. Tô no emuladorzinho muito, muito, muito defasado, Menozada. Então, a minha habilidade nunca mais será a mesma, Menozada, infelizmente. Que isso? Já cheguei nevando o Prefire, não durou muito tempo de abrir uma e eu morri já. Tô lendo o mapa, tô lendo o mapa, tô lendo o mapa, pra ver o que tava por aí. Tá ligado. Esse emulador aqui, Menozada, que eu estou usando, vocês podem ver que não passa de 60 FPS, tá ligado? E como não passa de 60 FPS, fica muito, hiper, mega atrasado, tá ligado? Tudo que eu faço aqui é um atraso, tipo assim, imagina você rebotando pro lado, tá ligado? A mira pro lado e demorando, sei lá, um segundo pra mira ir. Tá ligado? Então, nunca mais eu vou conseguir jogar do jeito que eu jogava, mas... Às vezes dá pra dar uma bala aqui. Cagadinha. E também fica muito travado, porque é 60 FPS, né? Não estou acostumado, assim, no emulador 60 FPS é muito pior do que no celular, por exemplo. Rapaziada, eu falo isso, não tem noção do quão ruim é, tá ligado? Acho que é bom. Só que é horrível. Ó, eu tô jogando com o menor aqui, que é um prodígio do Mobile, que é o Miguel. Com apenas 10 anos o Miguel tem. Tá mais ter você, né, Miguel? Não, falta 4 pontos, mas já peguei nessa temporada. Já peguei nessa temporada 10 anos, tá? Imagina esse moleque com 15, mano. Tá maluco, o melhor jogo do Brasil, no mínimo. Imagina ele, um iPad e 15 anos. Que isso, cara? Ninguém morre? Pô, já matei dois caras e até agora ninguém morreu, velho. Tanto de tiro que eu dei no cara ali de costas, é brincadeira, pô. Dá pra matar a família dele inteira. Caraca, ganhei 3 pontos. Por quê? Do nada? Ah, assistência, eu acho. Assistência. Eu tinha reparado isso. Assistência dava ponto. Movei outro. O spray fica muito, muito defasado, mano. Tá maluco. Tudo fica horrível. Comprei uma delas. Pô, cadê os homens? Posso. Podia ter modo todo mundo contra todo mundo, né, velho? Seria bem melhor, eu acho. É. Pra treinar a mira. Seria um caos total. Do nada pra nós que eu morro do teu inimigo. É, essa parte é ruim, né, mas... É bom que nunca você vai ter que procurar alguém. Sempre vai ter gente. Não sei nem por que que esse boneco recarregou. Se eu não apertei pra recarregar. Stand-off, né, mano, Zara? Não tem jeito. O melhor jogo que tem pra mobile é esse aí. Eu parei o cara do meu próprio time pra matar um... Pra matar um... Pra matar um... Ai. Uuuh. Levei outro? Rainbow Six nem tem gameplay ainda vazada, mas já é melhor do que stand-off, com certeza. Ai. Nossa, quase levei esse cara aí. Nossa. Larguei na cara do homem e... Nem matei. É impressionante, rapaziada. Agora eu tô gravando outros jogos, né, além de stand-off. Eu sempre tenho noção que o stand-off é ruim, né? Sempre falo pra vocês. O jogo é bom, pá. Na ironia, né? Quem conhece, tá ligado? E, manos, agora que eu estou jogando, por exemplo, o Alpha Ace... Tá ligado? Eu tenho noção o quão o stand-off 2 é ruim realmente, tá ligado? Muito ruim. E a movimentação do jogo é horrível. O servidor, nem se fala. Tá ligado? Bizarro. Não, cara não vai acabar aqui. Oxi. Tá entrando no prefáre do homem. Tá entrando no prefáre do homem. Tá entrando no prefáre do homem. Já vai outro. Caraca, mas é um trava-trava-dela, caceta. Nasceu dois caras na nossa base, mano. Tá biga mãe de frente... De costas, quer dizer. Caraca. O P7 já tá lá com 172. Ponto. Pô, se eu tivesse no emuladorzinho, na moralzinha... Meu amigo. Ia dar ruim pra vocês. É brincadeira, hein? Papo de 200. Eu tava ferrado, gente. Eu ia ter no emulador mesmo. Ai. Ai. Sabe o que é doido, minha nozada? O bagulho que eu acho incrível, tá ligado? Geral consegue jogar no emulador na moral, tá ligado? Tipo, conheço várias pessoas. Não, P7. Usa tal versão que é bom. Só que pra mim é bugada. Essa aqui eu tô na versão que pra todo mundo é bom. Tá ligado? Só que pra mim ela fica bugada no 60, minha nozada. Tá ligado? E é só comigo isso. Todo mundo que eu conheço joga 100%. Eu que tô ferrado, tá ligado? Eu não sei o que eu fiz pra merecer, mas... Tô merecendo aí, né? A vida é essa. No P7 jogou demais. Bora, mais um agora, hein? Empaixo técnico. Opa, consegui entrar no TR aqui rapidamente, hein? Tava pangoleando ali no celular enquanto carregava. P7, vocês conhecem o tal de Fallen? Conheço. E vão ver o Fallen do Stanoff agora, tá? Eu vou mostrar o Fallen do Stanoff 2 agora, hein? Fallen. Não, não tem nada. O que é o que, Cri? Primeiro lugar, tá claro. Puxa, pra mim não aconteceu nada aqui. O jogo é bom, pô. Você deu facada e eu não morri, né? O jogo é bom, né, galera? Queria até apresentar pra vocês no YouTube aí, ó. Quem quiser baixar na Play Store aí, ó. Recomendo não fazer, que o jogo é horrível. Baixa o Alpha Ace, que tá muito melhor. Mano, não tem problema o meu telefone, que é chão que eu sou eu. Só boar, hein? Não, eu nasci atrás de P7. Lute. Luta. Ai. Eu nasci tomando tiro, cara. Ai, canica. Já nasceu tomando, né? Lideira. É igual eu, já nasci tomando no... Nem fala, né? Minha vida é fácil. Vida é fácil. Nego entra na call falando que... Que eu sou rico. Caraca, eu não sei de onde vocês tiraram isso. Sou rico de estresse. Eu me estresso no dia, é brincadeira. Ah, que isso, mano. Agora eu vou tocar aqui. Se o jogo parar de travar, eu agradeço. Pelo menos isso. Que mentira, mano. Caraca, tu travado o simuladorzinho fraco. Caraca, meu Deus. Garrua, velho. Sai daqui, desgraça. Voltei, hein? Que tá bugado. Isso aqui é brincadeira, tá? Doideraz. Ah, PC, por que você não traz mais tanto vídeo do stand-off? Olha isso aqui, cara. Tem nem como jogar, velho. Tá ridículo. Ah, eu vou pro 5. É aquela graça lá travando toda. Que vocês já viram no outro vídeo lá. Esperar a próxima atualização do stand-off, né? Desde que atualizou, eu tô esperando a próxima. Vamos ver se vai demorar 3 meses. Se vai demorar 1 ano. A expectativa é essa. Quanto mais tarde, é o mais esperado, né? Que é a stand-off 2, né? O jogo que... Tá querendo melhorar a cada dia, né? Só pensa na gente. Só pensa no nosso bem. O jogo é bom. Agarrou de novo. Meu Deus do céu. Eu tô morrendo. Caraca, eu caí de P90, mano. Sorte. Aí, se alguém entende muito de emulador aí, mano. Se, por acaso, você souber o que que é isso, né? Até porque eu não sei. Me falaram que tem que mexer na... No regedit do PC. Bagulho nada a ver. Isso aí eu não entendo não, tá ligado? Eu sei configurar. Tá tudo configurado certo, tá ligado? Mas não passa de 60 FPS. O Bluestake 4, só o 5. E o 5 é aquela coisa linda lá, né? Agarrando a máscara que minha prima. Isso aí, não foi gasto não. Isso, não foi gasto de novo não? Aí é brincar. Não, se eu lembrar eu vou botar um zoom, né? Que isso, sacanagem isso aqui. Caraca, travou de novo. Que desgraça é essa, cara? Do nada a garra, velho. Porra, aí é brincadeira. Vamos comprar com isso aí, é sacanagem. Ah, vamos ficar sacanagem, vai de novo. É que nem nele. Caraca, cadê os caras que estavam todos aqui? Cheguei e todo mundo sumiu. É igual quando a gente chega perto do pombo, pô. Pô, eu tô vendo. Tô achando quase ninguém. Aí quando eu vou pro palco, eu vou achar que... A culpa é sua. Eu tô fazendo um ultor pelo mapa. Tá muito maneiro esse joguinho. Recomendo, hein? Pode baixar, hein? Jogo é bom, hein, galera? Stand-off 2. Uhul! Tô muito animado, galera. Tô jogando stand-off, que jogo bom, mano. Tá maluco que eu me divirto jogando esse jogo aqui? É brincadeira, velho. Jogo sensacional, velho. Pode baixar. Ninguém vai se arrepender. Acabou de travar de novo. Opa, jogo é bom, galera. Recomendo, hein? Bora, vamos jogar, hein? Vamos jogar todo mundo junto, hein? Jogo é bom, hein? Tomei. Jogo lixo, cacete. Pensa aí de cacete. O fundo. Caraca, menos 99 é brincadeira, hein? S Anthony putzugenia, 98. 99 do FTW aí. Tá na calma, né, FTW? Nossa, que bola! Nossa... Tu é brabo, tá, PK? Qual é teu nome, P.K.? Ô, P.K., qual é teu nome? Eu tô sendo ignorado pelo P.K., é brincadeira, tá? O cara aí tá aí emocionado falando aqui pro P7. Parece no YouTube, eu faço uma pergunta e o cara me ignora. É brincadeira isso aí. Dando a chance pra pessoa errada. Dando a chance, né? Graças a Deus acabou. E por hoje eu não vou mais jogar Stand Off 2. Rapaziada, eu recomendo todo mundo, mano. Se a sua vida estiver boa, tá ligado? Estiver precisando se estressar com algo, venha para o Stand Off 2 aqui e você não vai se arrepender, mano. O jogo é um lixo completamente horroroso, beleza? Tamo junto. Tô dando errado pra sair, fui por a cabeça no lugar, restaurante lá na Supra, ei, quando eu não sei. Minha boca começou a secar, venho ela me cumprimentar. Tem meu vidro.